E aí, pessoal? Eu sou a Bárbara Rosa e hoje eu trouxe pra vocês três opções de perfumes árabes que a gente sabe que traz elegância, exclusividade, é uma delícia, e dá pra usar todos os dias com uma assinatura no calorzão, que é o que a gente mais quer, né? São perfumes frescos. Então já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e vem comigo descobrir quais são. E o primeiro que eu trago pra vocês é um que é lindo demais. Chama Cavallo, Cavallo, né? Acho que cavalo mesmo em espanhol, Cavallo, dar o bafo. E olha que coisa mais linda, gente, ele é em cor, essa parte, né? Isso, eu acho. Acho que não sai aqui não, mas o coisa sai, né, mãe? Uma coisa assim, enfim, magnética, tampa, tudo muito bem pensado, muito lindo. E ele é... não é caro, super em conta, e vocês encontram ele lá na The King of Parfums, mas o link tá aqui na descrição. Lembrando também de sempre conferir na The King of the Cants, né? Aquela coisa que a gente sempre conversa. Bom, galera, e esse perfume lembra bastante o Tiger da Bulgari, que é uma linha de nicho da Bulgari, que custa mais de dois mil reais. E aqui a gente vai estar tendo ali aquele cheiro bem similar, mas por um preço bem mais acessível, e é lindo, né? Não dá nem pra falar nada. E, gente, por que ele é similar? Porque a cítrico é igual. A parte cítrica, a parte fresca, a parte aberta pro dia a dia, a parte que tem ali o musk, né, que dá essa certa masculinidade, isso é bem parecido. A única coisa que eu acho diferente é que o Cavadio... Acho que engraçado demais, tá falando normal para o Cavadio. Que ele é mais almiscarado, tem um coração assim mais almiscarado, uma madeira mais macia, né? Sendo que o Tigara, ele foca mais nessa parte cítrica e aberta. Esse aqui eu já acho que tem uns detalhes, assim, não que seja melhor, gente, sabe? Tipo, ah, ele... São linhas, assim, é similar, mas é diferente, entendeu? Então, ele modificou um pouco nisso aí, que eu achei irresistível, achei um confortável, uma elegância, uma masculinidade, tem um adocicado, assim, também. Então, assim, ele é sexy, ele é gostoso, ele é pra todos os dias e todos os momentos, sim. Muito bom, vocês vão amar. E é performance magnífica. E agora eu trago pra vocês uma coisa que, né, perfume árabe tem em comum, é que é tudo lindo pra caramba, né? Gente, hum, Fakar Black de Latafa, um perfume que é aí 90% parecido com o Eye de Saint Laurent, né? O Eye Eau de Parfum, que é um perfume que se a gente tá falando de versatilidade, de fresco, de sedução, de perfume masculino, é o Eye, né? Vocês sabem que é um dos meus favoritos do mundo, justamente por ser extremamente versátil, mas tem aquele que de sedução que não vai embora, que fica ali, que a gente sente recente, que é sentir de mais perto. E esse fresco já é clássico, né, bem aromático, bem cheio ali da sua lavanda, da sua sálvia, o seu frutadinho da maçã, mas como eu disse, mantendo adocicadinho, com fava tonka, com âmbar, essa parte amadeirada, masculina, e a diferença, eu acho que ele é um pouquinho mais atalcado no coração do que o Eye, mas é coisa assim, detalhe, gente. Então, nossa, mas compensa demais, e só pelo frasco compensa, tem uma coleção. E o último que eu trago, é sério, adquiram, não percam a oportunidade. Olha que coisa mais linda também, né, essa cor desse líquido, desse perfume, com esse detalhe aqui na tampa, gente, mas é fofura demais. É tipo uma cobra, né, enrolada nele com o rabinho ali, gente, muito fofo. E o nome dele é Hawass, da empresa Hassassi. Gente, eu gosto muito dele, eu tenho certeza que o mundo vai gostar, vocês vão amar, vocês não têm noção do quanto, porque sabe ali invictos, que a gente gosta, que já é aclamada, conhecida, beleza. Imagina pegar o que tem de bom em todos os invictos, falar, não, esse aqui, o adocicado desse aqui tá melhor, o frescor desse aqui tá melhor, as frutas desse aqui tão melhor, essa parte refrescante desse aqui tá melhor, sabe? Pega o compilado, pega o invictus aqua de 2016, pega o invictus platinum, pega o invictus tradicional, que é mais adocicado, faz esse mix, galera. O elixir, o elixir, e vocês vão ter o Hawass, que vocês não dão. Eu quero morrer. E ele não tem calônia nela. É, tem esse detalhe. Uma coisa que algumas pessoas não gostam no invictus é o calônia, que dá uma sensação meio de, claro, de ovo, né, que eles têm de ovo, às vezes, pra algumas pessoas. E dentro do Hawass não existe esse calônia, então não tem esse defeito no invictus, né? Então, realmente, gente, eles só pegaram o que tem de bom e de melhor. É um perfume extremamente aromático, frutado, fresco, é, sabe, que dá uma energia, dá uma sedução também, tem um adocicado ali, bem, assim, um conto de fadas. Chega ali e jogou um adocicadinho no meio desse aromático todo. É um perfume irresistível. Eu juro pra vocês, extremamente irresistível. Dá uma sensação, assim, meio grapefruit, né? Tipo uma fruta, uma uva, né? Mas uma sensação, digamos, que às vezes eu sinto muito no invictus. Gente, é maravilhoso. Vocês precisam conhecer. Cabe no bolso. Performance avassaladora dos três, aliás, tá? A gente tem certeza de uma coisa? É que perfume árabe fixa e projeta. Não tem jeito. Não importa se é fresco, né? As opções aqui hoje são frescas. Mas não importa pra eles que eles vão fazer o perfume zalar, fixar, projetar, tudo, assim. Pode confiar que em quesito de performance não tem erro. E é isso. O vídeo foi esse. Fiz aqui bem rapidinho pra vocês umas opções, assim. Acho que eu gosto muito dos árabes. E cada vez que eu conheço, eu gosto mais. Então, se vocês gostam de vídeos assim, comentem. Lembrando que todos, geralmente, se vocês forem achar algum lugar em melhor preço também, pode ter esgotado. Por isso que eu disse geralmente. Mas o melhor site é, com certeza, The King of Parfums, que eu deixo sempre na descrição com o link, com o cupom. E também temos a The King of Decants, que vocês acham os decantes de perfumes árabes, mas muitas vezes, assim, de nicho, que você fala, mano, é... Cinco mil real o bagulho. Ué, não quero comprar. Ou então quero comprar, mas não sei se eu vou gostar. Compre o decante primeiro. Gosto muito desse lance e já sempre estou falando pra vocês. Então, o vídeo foi esse. Deixem o like, se inscrevam, ativem o sininho, tudo isso. Vocês já sabem. Comentem muito. Um beijo. Até a próxima.